Sabe, criança é um espírito que está vivendo na matéria, devido a seu tempo na matéria, vive uma fase inocente. Mas é um espírito que encarnou como todo mundo. E aí, meus irmãos, tudo na paz? Bom, o programa de hoje é, primeiramente, um agradecimento a todos que estão acompanhando o trabalho. Tem muita coisa para acontecer aqui na rádio, sabe? Eu vou mudar algumas formas minhas. Fui chamar a atenção, até mesmo por um inscrito e obrigado por isso. Me deu uma boa dica quanto à questão de como lidar com vocês. E eu vou estar fazendo algumas mudanças para estar tentando ter mais contato, principalmente na hora de pedir o like. E quero comentar com vocês a questão que eu tive um trabalho danado com uma criança. E falar também sobre as necessidades desses pilares, que é a fé, o amor, a empatia e o respeito. Vocês viram o vídeo do Ventania? Incomodou vocês? A mim me incomodou muito. É uma verdade que, muitas das vezes, a gente não quer ver. Digamos que eu tinha uma percepção que, com tudo que está acontecendo, algumas pessoas tinham tido, pelo menos, uma percepção de espiritualidade, uma percepção, independente de qual religião, uma mudança, algo que tivesse auxiliado no processo de evolução e elevação, mesmo que em números pequenos, aconteceu, mas os números foram muito pequenos. Então, eu vou estar tentando, mais uma vez, de várias e várias formas, estar trazendo conteúdo para vocês, para auxiliar esse processo. E agora tenho a ajuda também do Rogério. Rogério, muito obrigado, meu irmão, por ter me ajudado muito. e com os projetos novos da rádio também. E eu queria falar com vocês como como que tudo isso que está acontecendo tentem, não vocês, meus irmãos, mas que estão buscando um conteúdo espiritualista, que estão querendo mudar, como vocês percebem a realidade à volta de vocês? como vocês veem as pessoas que não estão, sabe, nem aí. Então, é necessário respeitar as consciências? Sim. É necessário ter empatia, se colocar no local, na condição da pessoa e tentar entender, pelo menos, porque ela faz aquilo consigo mesma e não aplicar isso na sua vida ou tentar ajudá-la da forma que a consciência dela permitir? ter um gesto de amor o suficiente, muitas das vezes, para dizer não. Muitas das vezes, para dizer não, eu não vou fazer isso. Não, eu não quero isso. Ou ter o gesto de amor para estender a mão no momento de necessidade e acreditar em alguma coisa, ter fé. Que não seja numa religião, que não seja em Deus, se você é ateu, pelo menos em você mesmo, para tentar, sei lá, tentar buscar fazer o melhor por si mesmo. São esses patamares, esses, eu acredito que sejam pilares que são necessários hoje e que pouco nós temos na nossa sociedade. Amor, fé, empatia e respeito. Respeito, hoje em dia, é quase tão pouco, porque se você não tem uma opinião igual a mim, eu te odeio. Seja em qual o assunto, vocês já repararam isso? Como é que nós estamos assim ultimamente? Seja política, religião, futebol, qualquer assunto, onde tenha uma, onde tenha uma, um grupo de pessoas com opiniões diferentes, não é a minha. Dane-se, eu te odeio, eu não tento nem entender. Gente, isso é um desrespeito. Contudo, isso começa dentro de casa. Empatia, como eu falei, é se colocar no lugar da pessoa para tentar entender a situação e fazer algo a respeito, caso seja possível. Porque nem sempre é possível fazer alguma coisa a respeito quando alguém não está nem estendendo a mão. Muitas das vezes, fazer algo a respeito é ser um bom ouvido de alguém que está precisando desabafar. Amor, se cuidar e tentar fazer o máximo que você puder em verdade. Então, eu vou estar tentando melhorar ainda um pouco mais as formas que eu estou trazendo conteúdo para os projetos novos com o que eu tenho de pé dentro da minha cultura de Umbanda para trazer para vocês. Então, eu peço a vocês, não esquece de deixar o like. É importante você deixar o like. É importante você comentar aqui, fazer perguntas. Caso você não tenha entendido alguma coisa, eu vou responder. É importante ativar o sininho para receber as notificações do canal. Muitas das vezes, o YouTube não entrega. Mas, você clicando no sininho, toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai ver. Aí você vai definir se é relevante ou não é relevante para a minha vida. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, o compartilhamento. Compartilhem os vídeos. Tem o botão compartilhar. Você utilize ele ou então copia o endereço do vídeo e coloca na sua rede social. Ajuda muito. Vai ajudar muito esse trabalho. E eu quero pedir isso. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você, seja aqui no meu canal ou em outro, que você acredite, isso fez bem para mim. Isso me deu, de alguma forma, gerou algo positivo em mim, algum conteúdo. seja aqui no meu canal ou em outro, deixa o like. Vamos ter ações. Das pequenas ações que é clicar no mouse para deixar um like, fazer um comentário, tirar uma dúvida, compartilhar um vídeo. Ações maiores, como acender uma vela, fazer o processo de oração. o que mais? E vamos fazer isso com todas as pessoas, com todos os conteúdos que você absorve e que você acredita que esses conteúdos te fizeram bem de alguma forma. Você viu um conteúdo aqui no canal, esse conteúdo te fez bem? Dá o like, compartilha o vídeo. Você viu em outro canal um conteúdo que, nossa, isso aqui foi muito bom, isso me fez bem? Dá o like e compartilhe o vídeo. Vamos ajudar, não somente a mim, mas ajudar todo mundo que está se esforçando para fazer um bom conteúdo para você. Vamos fazer um trabalho onde nós vamos ter mais ações junto àquilo que nos faz bem e junto à nossa espiritualidade. Com o quê? Com a fé. Independente da fé que você tenha, você está fazendo algo como uma oração, acender uma vela, para cuidar da sua tronqueira, cuidar do seu altar de direita, fazer sua oração, fazer seu terço, seu contário, tanto faz, mas tem que fazer. Tem que auxiliar. João, eu sou obrigada, você não é obrigado ou obrigada a nada. Eu estou dizendo que as pequenas mudanças necessárias para auxiliar na superação desse processo e tudo o que está acontecendo são pequenas ações até chegarem nas grandes ações relevantes na sua vida. dar um like, compartilhar um vídeo, ainda é uma pequena ação. É um ato de empatia, de auxiliar quem está ajudando você gerando bom conteúdo. O ato de fé, como eu falei, acender uma vela, fazer sua oração, fazer sua ritualística, independente de qual seja. Um ato de amor, entender que isso que você está fazendo, além de mudanças em você, está ajudando outras vidas e está trazendo proximidade com a sua família espiritual. Respeito à opinião diferente. Dentro da sua casa, na minha opinião, ah, João, não concordo com nada que você diz. Tudo bem. É um direito seu. Então, se você não concorda com nada que eu digo ou com o que outra pessoa venha a te dizer, você faz a autoavaliação, que é um ato de amor também. Eu estou me avaliando para saber como eu posso melhorar? Eu erro? Continuo no erro? Ou estou acertando? Vamos melhorar um pouco mais para acertar mais ainda? E terá o poder de observação para ver, dentro da sua casa, dentro da sua família, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E nos casos que se referem a pessoas, ao que você não gosta, tentar entender que por quê? Por que que esta pessoa age assim? Por que que ela faz assim? O que eu faria na posição dela? E como eu posso ter alguma ação positiva? Se eu não consigo nem ter uma palavra com a pessoa porque ela não aceita? Quantas vezes você já fez uma oração para essa pessoa? Quantas vezes você já pediu auxílio por ela? Beleza? Agora eu quero falar de um processo que eu passei com uma criança. criança é um espírito que está vivendo na matéria, devido a seu tempo na matéria, vive uma fase inocente. Mas é um espírito que encarnou como todo mundo. Então, muitas das vezes uma criança passa um processo que não é justo, não devia estar acontecendo isso. Aos nossos olhos, sim. mas como eu falei já algumas vezes, por mais que seja difícil de aceitar emocionalmente, logicamente, Deus não erra. Tudo é Deus. Nós somos parte do corpo de Deus da forma que eu acredito. Tudo que você consiga imaginar e conceber faz parte do corpo de Deus. então, todos os processos que uma criança tem, independente de qual seja, em questão espiritual ou em questão biológica, doenças que estejam enfrentando, é um processo ao qual esse espírito já sabia que vinha a passar. Cabe a nós tentar aliviar essa carga. Então, o processo que eu não vou entrar em detalhes, não vou falar qual foi, para não expor que eu jamais faria isso com uma pessoa que eu atendo, mas o que eu quero dizer é, se você tem um problema, seja você, algum membro da sua família ou até mesmo uma criança, entenda, tente entender que toda a ação positiva que você puder fazer é necessária, porque você não sabe, vamos dizer a palavra que todo mundo gosta de utilizar, karma, não sabe o karma que essa criança veio trazendo para superar aqui na matéria. Então, independente do que seja, aquela vida passou e está refletindo nessa, é essa vida que tem que ser cuidada. Ai meu Deus, eu acho que é um problema de vidas passadas. Tudo bem. Problemas de vidas passadas que estão vindo para essa matéria para você resolver aqui agora, dar o seu melhor. E que eu, uma pessoa, não tem conhecimento para dar o seu melhor, não tem maturidade, conhecimento, esclarecimento como uma criança, quem tem próximo a ela tem que fazer o melhor possível da forma que puder. Seja levando numa igreja, seja levando num terreiro, seja levando num médico, para estar tudo em equilíbrio. Energia tem que estar em equilíbrio. Então, toda ação positiva que você puder fazer, auxiliar a sua vida e a vida de alguém, principalmente uma criança, deve ser feito. Deve ser feito. Então, os recados do vídeo são, não julgue, nem brigue com Deus por algo que você não compreende na sua totalidade. A gente não compreende quase nada na totalidade. A gente não compreende a situação que a gente está vivendo, a gente não compreende tudo que está acontecendo à nossa volta e nós brigamos com Deus, amaldiçoamos, muitas das vezes, a própria vida. amaldiçoamos a própria vida com palavras que não vão atrair boas energias para nós. Então, fé, amor, respeito, empatia são necessários. A paz, o amor e a caridade, os fundamentos da Umbanda, também são. Mas você não pode ter esses três fundamentos de Umbanda se você não consegue respeitar a si mesmo e não consegue respeitar um próximo. se você não consegue se colocar na posição dele para tentar entender, auxiliar ou pelo menos não atrapalhar. E se você não acredita, não tem fé, mesmo que a sua fé precise ser reacendida, precise... Eu ando tão desacreditado de tudo, eu não consigo acreditar em mais nada. O que é que isso está te adiantando? Além de gerar energia negativa à sua volta. João, não consigo, estou desacreditado e não acredito em nada. Perfeito. Vamos começar a fazer pelo menos alguma coisa para acreditar em você e como nós podemos fazer isso ativando dentro de uma religião. Se você está me vendo aqui hoje, você pelo menos concebe a ideia de um culto de Umbanda. Concebe a ideia de espiritualidade. Então, meu povo, está acontecendo isso, 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 me ajuda. Peça aos teus. Peça aos teus. João, como eu falei, eu estou desacreditado. Não adianta, eu vou pedir e não vai acontecer nada. Você acha que quantas vezes você está em casa sozinho e faz uma oração ou faz algo que te der um pouco bem e não corre aquele arrepio nas costas? O barra-vento que arrepia? Você nunca está sozinho, meu irmão. Independente do que você acredite ou não acredite, mas independente de você nunca estar sozinho, muitas das vezes aquilo que você está vibrando é o que define quem está próximo ao seu lado. Acorda. não acredito. Tudo bem. Exercite sem acreditar. Vote como um exercício mental para que você pelo menos mude a tua emoção porque eu te garanto. Eu garanto. Não vou falar 100% de certeza porque talvez seja arrogância e eu não acredito nisso. Não acredito em processos egóicos. Faz isso que eu estou dizendo que isso aqui é o certo e vai resolver a tua vida. Não. mas eu duvido que quando independente da sua fé você acende uma vela para a sua família espiritual você faz o processo de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria você não sai melhor. Duvido. Duvido. Ah, eu rezei a Ave Maria aqui e não me senti nada não me senti melhor. Quantas? Faça mais. Tire um momento para meditar acender uma vela junto aos seus. Experimente dar uma oportunidade a você porque tua família espiritual não precisa de oportunidade que conta com você não. Tua família espiritual cuida de você de tantos outros e de mais questões que não envolvem nem a nossa vida aqui na matéria. Espíritos evoluídos. Eles não precisam uma chance para estar auxiliando você. Você precisa dar a sua chance para que a sua energia se utilize permitindo mais ação deles na sua vida. Vamos acordar, gente. Ufa. Eu passando esse conteúdo para vocês hoje que é mais um acorde. Vamos agir. Vamos vamos juntos vamos juntos tentar mudar esses números. Tentar mudar toda essa situação à nossa volta tentar realmente uma pequena ação uma pequena ação fazer algo de diferente para estar vindo a gerar um movimento energético diferente para superar isso. Para que num próximo diálogo talvez o Ventania deva minhas palavras tiveram algum valor porque alguma coisa mudou. Para que vocês sintam dentro do peito de vocês nossa aquilo me tocou então eu vou começar a tentar fazer alguma coisa de diferente para melhorar. teve um irmão aqui nos comentários que falou da questão da data limite como eu falei para ele eu não acredito em datas limites ele concordou comigo no comentário que eu falei mas é gente como sociedade com tudo que está acontecendo nós estamos passando do limite nós não temos poder de ação sozinhos individualmente para fazer grandes mudanças na nossa volta mas nós temos poder para tentar fazer as pequenas mudanças em nós para que elas resoiem com o todo essa é a ideia do vídeo de hoje então eu peço a vocês esquece de compartilhar o vídeo de se inscrever no canal de deixar o like se você pode ajudar o trabalho que está sendo feito aqui clique no botão seja membro se não for desequilibrar vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa